Fala pessoal, e aí tudo beleza? Eu sou o Richard de Deu na Telha do Careca. Se você não me conhece, tá chegando agora no canal, prazerzão. Se você já me conhece, bora que bora. E hoje, Deu na Telha do Careca, mostrar um tour de motorhome. Cara, mas esse aqui tem umas pegadinhas diferentes, viu? Esse aqui foi feito por um, quase um professor pardal. Então pessoal, só isso só já vale aquele like maroto. Se inscreve no canal, ativa o sininho, fica à vontade pra compartilhar. E se você comentar, vocês sabem, eu respondo todo mundo. Não deixe ninguém no vácuo, beleza? Então chega de blá blá blá, solta lá a vinheta. Estamos com esse homem aqui. Esse cara é o proprietário desse brinquedo aqui. Fala pra mim seu nome. O Daí. O Daí, de onde você é o Daí? Barbacena. Barbacena. Conta pra mim, que carro que é esse aí? Esse é um S10. Esse é uma S10? É diesel, o que que é isso aí? É gasolina? Motosão 2.5 a diesel. A diesel, olha, é diesel comum? Esse é o Maxwell, é comum. Ah, o tal do Maxwell. Esse carro aí foi você que fez? Você que construiu aí o... Eu construí o carro. O carro. Mas a parte da casa você que fez? Tudo. É uma camper? Não, é um motorhome. É um motorhome? É um motorhome ou é uma camper? Qual que é a diferença? É porque a camper é cambiável, o motorhome é fixo. Ah, entendi. E que ano que você fez essa casa? A casa eu fiz em 2018. 2018, muito bacana. Vamos dar uma olhada então? Vamos ver por fora aqui? Vem comigo, vem comigo. Vem comigo me ajudando. Olha aqui, ó. Tá aberto, tá aberto? Será? Tá aberto? Tá fechado. Trancou, deixou trancado. O homem deixou trancado. Tá preocupado que vão levar a casa dele. Tá preocupado que vão levar a casa dele. Olha aqui a entrada do diesel. Você vê como é que ela é, ó. Ela é bem compactazinha. Ó. Ela é bem compactazinha, mas ela é alta. Ela é bem compacta. Ele fez umas mudanças aqui. Ele fez umas mudanças aqui, ó. Que deixou ela mais ajeitada. Olha aqui por dentro. Tá bem bagunçado. Ah, vai chá. Começa não. Tu é bagunceiro. E agora tu vai começar a falar que tá bagunçado. Vai dizer que a empregada não veio pra limpar. Aham. Sei. Não. Eu não sei que é empregado lá, por favor. Ó, o homem gosta de fazer umas pescaria, ó. Esse que ele tá falando que tá bagunçado. Olha aqui, ó. Tem a bateria. Essa bateria é da casa? É. Essa bateria é da casa? Não aparece. Ele tem um carregador. Tem um inversor. Mas o que a gente queria mostrar é isso aqui, ó. É o painel da danada. Isso aqui é o GPS? É. É o GPS. Ela tem aquele esquema lá pra ver o retrovisor? Luz de ré, não? Não. Não. Caramba. Você vai na raça mesmo? Vai na raça. Olha, o homem não é fraco não, hein. Eu, sem luz de ré, não consigo fazer nada. Vocês viram aí a parte de dentro aí? Da cabininha? Como que é o nome? Tem nome? A cabine? Não, motorhome. Não, motorhome eu vou colocar o nome e é o seguinte. Todo mundo que chega e fala, esse é meu sonho. Ah, ó. Aí eu vou colocar, esse é meu sonho. Aí eu vou colocar embaixo, que assim, vira. Vai pra trás e vai estar escrito, realizado. Realizado. Então tá certo. Vai colocar o nome do motorhome. Esse é meu sonho. Olha aqui que bonito a plotagenzinha dele. Aqui, ó. Deve ser da cama. Essa é a janelinha da cama. Aqui é a janelinha da cozinha. E vamos seguindo aqui, que bacana, ó. Olha aí que bonito. Quanto que ele tem pra guardar de água? Água, essa água que entra aqui, ó. Que água, nós estamos em São Lourenço. Água potável, hein? Água potável. Nós estamos tomando banho de água potável. Vai vendo. Quanto que cabe na caixa de água potável? 172 litros. 172 litros. Você viu que ele deixou 2 litros ainda aí na sobra. Não quis nem fazer 170. A energia externa vem por aqui. Isso. Olha que bacana. E esse é um sistema certo de energia externa. Porque aquele sistema de tridente lá que os caras falam lá, o anjinho já andou dando uma dica aí. É perigoso tomar choque. Porque tu liga lá, e aí aquele negócio fica energizado com 3 pontas assim. Aí você encostar ali, tu toma um tranco danado. Se você tiver daquele, o que que você faz? Primeiro conecta aqui. Depois conecta na energia externa lá. Beleza? Fica a dica pra vocês aí. Não é nem minha essa dica. Essa dica é do anjinho. Um detalhe importante. Caixa de água servida. Ah, caixa de água servida. Essa cabe 70 litros. 70 litros de caixa de água servida. Tu usa porta-pote, tu usa porta-pote. Muito bem. Ele usa o iluminado. Se você não viu o vídeo do iluminado, dá uma olhada no card que eu vou deixar aí pra você. Dá uma olhada no card do vídeo do iluminado que a gente mostrou pra vocês. Olha aqui, ó. Eles estão acampados aqui. Estão todo mundo junto aqui se divertindo. Nós demos muita risada aí. Aqui os babacenos. Nós demos muita risada, cara. E a gente se divertiu bastante. Vocês vão ver aí no vídeo aí do encontro que a gente veio. Se você não viu o vídeo do encontro, dá uma olhada no vídeo do encontro que eu vou deixar aí pra você também. Você vai ver que bacana que foi o encontro nosso aqui em São Lourenço. Aqui. Em Minas Gerais. Aqui temos. Olha aí, ó. Os amigos que mandaram pra nós. Olha aí a galera aí. Os amigos que vai... Cada encontro ele vai colocando aí os adesivos. Olha o canal do Lenda André. Que eu curto pra caramba. O canal deles, aliás, eu curto a galera toda. Esse aqui. Esse aqui eu não vou mostrar, não. Esse aqui eu não gosto. Mentira, pô. Ô, Bebeto. Expedição Mundo Livre. E tá a galera toda aí. Posso entrar na sua casinha pra dar uma olhada? Vou abrir pra convidar o homem pra entrar pra dentro. Ô, a sua mulher tá aí. Detalhe, detalhe, detalhe. Detalhe. Todo elétrico. Tudo elétrico. Todo elétrico. Todo elétrico. É elétrico. Vai mexer. Vai mexer o todo. Vamos ver. Mexe aí. Olha o todo do homem, cara. Olha e é rápido, hein. Olha aí, ó. O todo o homem elétrico é errado. Você que fez? Foi. Olha. Fabricação minha. Tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo. Fabricação sua. Isso. A mulher tá aí, não? Não, ela tá, saiu. Então vamos, vamos. Podemos entrar, então. Não vai brigar com nós, não, hein. Com vontade. Tô sabendo que tu andou apanhando da mulher. Tô andou ficando pra fora aí. Tô sabendo que tu andou dormindo ali uns dias ali, ó. É verdade. Foi, foi, foi. Vamos mostrar a casa logo de cara aqui. A gente já vê o controlador das placas dele. Não é? As placas? Quanto você tem de placa? Eu tenho uma de 240. Uma de 240. E ela, aquela ali é a geladeira? É, aquele é o frigobar transferido pra 12. Aquilo é um frigobar? Frigobar. Mas nunca vi um frigobar gordo desse jeito aí? Mas é porque eu não vou pagar 3 mil num frigobar, pô. Vou comprar um baratinho de 100 reais e vou transformar ele. Porra. Porque eu faço a transformação. Você faz a transformação? Com certeza. Aí sim, me fala uma coisa. Mas desse mais gordinho, bujudozinho assim, nunca vi não. De quanto que é isso aí? 120. 120 também. O que mudou é que ele ficou mais gordinho e mais baixinho. Acho que é isso, né? Vamos dar uma olhada. Acabou que a gente vai dar uma olhada. Lembrando que você tem que tirar sempre o chinelo pra entrar na casa dos outros. Aqui já é o sistema da caixa d'água dele, que deve ser. É da iluminação da caixa d'água dele. Olha que legal. Já o que tem? É, tá com dois quartos aqui, pelo que eu tô entendendo. Logo mais cai pra um quarto e aí ele já tem que encher. Fica igual um negócio de carro. Esse final de vermelho aí fica 70 litros aí. 70 litros quando tá no vermelho? Olha que legal, que bacana. Isso aqui é meu sonho de consumo, viu? Tudo é calculado certinho pra saber o quanto tem de água. Olha que legal. Esse homem aqui não é fraco não, cara. Ele gosta do negócio muito bem feitinho. Esse aqui é meu sonho de consumo na purpurina, viu? Olha, se eu tivesse um desse aí na purpurina eu não era tão feliz, cara. É de verdade, não tô zoando não. Olha lá. Vamos ver aqui. Então vocês estão vendo aqui o paninho. Esse aqui é umas voltagens que é do carregador, deve ser? Esse aí é a voltagem de 110. 110. Esse aqui tá mostrando que tá carregando alguma coisa ou não? Não, só tá mostrando, só mostra que fica ligado, tá ligado 110. Que tá ligado 110. Mas como eu não tô usando 110, ele tá ligado. Pode ver que tá abaixo de 110, ó. Entendi, 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 entendi. Agora entendi. Dá licença, vamos subir. Chegamos aqui, é bem pequenininho, gente. Mas vou te falar, cara. É bem pequenininho, mas tem tudo. Como dizia meu pai, só não tem o que tá faltando. Meu velho que falava, ó, tem tudo. Só não tem o que tá faltando. E meu pai falava assim, ó, se você precisar de mim, chama outro. Se você precisar de mim pra ajudar, pode chamar outro. Olha aqui a caminha. A caminha deles aqui, ó, cama de casal. Detalhe, essa cama aqui. Quando você tá de bem... Vamos lá, é o seguinte. Vamos dar uma baixada no som dessa TV pra não atrapalhar nós? Aqui, ó. Vamos desligar, pode desligar? Pode desligar. Olha aqui a TV, vamos desligar. A TV só se for deu na telha do careca. Se não for deu na telha do careca, a gente desliga. Quer dizer, se ela desligasse, né? Aí desligou. Aí sim. Continua. Vamos falar. O que que tem a detalhe da cama? Detalhe da cama. Quando você tá de bem com a esposa? Hã? De coxinha? Ô, gostoso. Um por setenta? É. Quando você tá de bem? Hã? Dois e vinte? Ah, quando você tá abrigado... Não, quando você tá abrigado, você aumenta. Você aumenta. Quando você tá abrigado, você aumenta a cama. Aí tu aumenta a cama, puxa a cama pra cá e fica maior. Passaram pra dois e vinte. Passaram pra dois e vinte. Quando você tá de bem... Volta a cama. Volta pra coxinha. Se ficar muito ruim... Vai pro seu parzinho de um e quarenta. Se ficar pior ainda, vai lá pra baixo. Não, vai lá pra baixo. Vai pro sualho. Vai pro sualho. Vem dentro do corredor. Se degringolar o negócio, de vez vai lá pra fora. Não tem jeito. É isso aí, pessoal. Brincadeira da parte. Dá uma olhada. Isso aqui é uma sanca? É uma sanca. Ele fez uma sanca. Olha que legal. Ele fez uma sanca aqui. Não, mas o pessoal tá conseguindo ver. Tudo bonitinho, com LED, cara. Que legal. Isso aqui também tá funcionando. Deve ser... Isso aí é o cento e dez. Cento e dez. Ah, igual a purpurina. Eu não estou usando cento e dez. Só tô usando doze. Só tá usando doze. Você tá pegando só, então, a energia solar. 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 Você não tá nem usando a energia do Camp. Você tá preferindo ficar na energia solar porque ela é autônoma. Tá deixando ela autônoma, bonitona. É isso aí. Mas se você quiser usar a energia do Camp, você pode, né? Então tá. Beleza, então. Mas olha que chique. Vamos mostrar. Primeiro eu quero mostrar essa. A cama eu já mostrei. Olha que legal. Tem esse negócio aqui que ajuda o corrimão. É o corrimão muito importante. Porque às vezes, num degrauzinho simples desse, cara, tu toma uma queda danada. Olha aqui que legal essa geladeira. Ele vai abrir pra nós. Olha, tem a travinha ali. Olha o tamanho, cara. Eu nunca tinha visto uma geladeira gordinha assim, cara. Se você olhar detalhe, se você olhar detalhe, isso é fibra. Isso é fibra? Foi fabricado por mim. Olha isso. Olha isso. Você que fez. É. Ela tá... Olha o tamanho desse... Olha, cara. É grande, cara, esse freezerzinho, bicho. Que show de bola, cara. Isso aqui não vai congelar, não? Essa cerveja? Você esqueceu? Não, vai não. Não vai, não? Não, não congelou. Não esqueceu, não, né? Não. Senão ela vai congelar aí. Pode fechar. Pode fechar que ela tá no 12. Fecha ela bonitinho. Tá de parabéns pela geladeira. Olha aqui, ó. Ele tem um fogão quatro bocas que, na verdade, ele tá usando só duas, acho. Pelo que eu entendi. Só duas. Só duas. Puxa aqui e ela... Aí eu uso aqui, né? É. Ah, se quiser usa de quatro, mas tá usando só de duas. Armário, armário, armário. Olha a janela aqui, bonita. Olha que legal você cozinhando. Olha que legal, gente. Você tá cozinhando aqui e tá dando uma olhada ali, ó. No Carioca ali, ó. No Carioca arrumando as coisas dele pra ir embora. Olha lá. Olha que da hora. Não é uma das melhores visões que você podia ter. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas tudo bem. É o que temos pra hoje. Alô, meu amigo. Beleza. Aí você fechou aqui, ó. Dá uma quebrada na luz. Legal pra caramba. E olha que pia gigante, gente. A água aqui... Essa água quer falar alguma coisa? Pode falar, homem. Não dá. Não dá. Não tem como falar, né? Você pega essa água aqui. Ela tá filtrada? Ou é só pra lavar a louça? Não, não. Filtrada. Ela tá filtrada? Você bebe aqui, não? Você chega a beber? Você bebe essa água? Eu não sei. Mesmo ela passando pela caixa, você tá tudo tranquilo. Não tem problema nenhum. Porque a caixa tá toda limpinha. Tranquilo. Você usa de boa, né? Você não usa lá. Olha que chique, cara. Ele tem as taças dele. A santa dele. Pelo que eu vi, são devotos. Nossa Senhora Aparecida. Vai vendo escondido aqui atrás. Ô, bicho bebo. Eu só bebo latinha. Olha o que nós achamos escondido atrás da Joaninha, ó. Um salvador aqui. Quando ele toma uma cerveja, ele vai vir pra cá, vai vendo tudo bonitinho com as, como é que chama, pastilhinha, né? Com as pastilhinhas. Aqui tem mais armário, mais um pouco de armário. Aqui é onde fica o gás. Ah, o gás, ó. Aqui é bagunça. Ah, o gás é bagunça. E aqui é um de 13, não? Um de 5, o que que é isso? Esse é de 8. Esse é de 8. Vixe, Maria. E aí tudo? Eu falei 13, 5 e no final o negócio é 8. Olha aqui que legal. A televisãozinha que vocês viram ali que nós já desligamos. Mais armário, mais armário. Aqui a cortininha, olha que legal. Vamos puxar a cortininha pra cá, não, pra cá. A cortininha pra cá, pra mostrar pra vocês a janela dele. Olha aqui, ela é alta. Então você fica numa situação meio privilegiada, assim, de alto, né? Parece que você tá num camarim, parece que você tá num, né? Num camarote, assim. Olha aqui. Aqui deve também ter que guardar mais as coisas dele. Não, aí aqui é o sistema da água. Ah, o sistema da água. E lá é a bomba. Lá é a bomba. A mesinha, né? Ali é o banheiro. Ali é o banheiro, a gente vai mostrar daqui a pouco. Aqui dentro é a mesinha pra ele tomar um café, almoçar. Detalhe, essa mesinha gira pros quatro lados. Essa mesinha gira pros quatro lados. Vem pra cá, vai pra lá. Como é que funciona? Vai, tu? Vamos ver. Vamos ver. Você viu que o homem aqui é engenhoso, ele mesmo que faz as coisas. O anjinho, acho que é só ele que é o engenheiro. O anjinho não sabe de nada. O anjinho não sabe de nada. Olha aí. Olha aí. Olha aí, o anjinho. Chupa, anjinho. Olha aí que legal. Colocamos aqui. A TV que era de 110, passei pra 12. Uma dica do nosso amigo, Eliezer. Ah, é verdade. Ele falou que eu tinha comido barriga, mandou um vídeo pra mim. Eu vi esse vídeo do Eliezer, ele transformando a televisão dele pra 12 volts. Olha lá que legal, gente. Como, como, olha. Olha lá. Coisa simples. Olha isso que louco. Ah, é a coisa mais simples que tem. Pra transformar uma de 110 pra 12. Olha isso. Uma tomada, um... Como é que chama isso aqui? Esqueci o nome. Essa é um fuzilzinho. Um fuzil. E é só engatar lá, porque a televisão não é 110 e ela é 19 volts. Ela é 19 volts. Olha aí. 19 volts. Isso daí, cara. Só aqui no Dona Teira do Careca e no canal do Motorhome Gasparzão também. Se você não conhece o canal Motorhome do Gasparzão, vou deixar aqui, ó. O card aqui, ó. Pra você chegar lá no canal do Motorhome Gasparzão. Se você quiser, se você quiser também tirar alguma dúvida, entre em contato lá com o Motorhome Gasparzão, que nós somos do grupo Campista Raiz. Vamos mostrar. Olha aqui, ó. Detalhe, detalhe. Foi ganhado de um gaúcho. Olha lá. Um mineiro fazendo churrasco pro gaúcho e ele ganhou um avental. O gaúcho gostou tanto que te deu um avental. Que te deu um avental. Olha aí. Esse mundo do Campista é muito legal. Fala aí. A gente tá em tudo quanto é lugar. A gente acaba sendo do Brasil. É por isso que eu chamo a Purpurina. Eu falo que o nome da minha van, do meu Motorhome é Purpurina. Mas o nome dela mesmo, o nome completo dela é Purpurina do Brasil. Porque agora a gente não tem mais residência fixa. A gente fica correndo pra todo lado, no Brasil inteiro, pra cima e pra baixo. Enquanto as porteiras estiverem fechadas. Porque a hora que os caras abrem a porteira, a gente vai escoar pro outro lado. Vamos conhecer um pouco das Américas. Vamos conhecer de vã. Vamos dar uma olhada nesse banheiro aí? Abre esse banheiro aí que nós vamos dar uma olhada. Vem pra cá, vem pra cá, que nem já diria o Silvio Santos. Mais um detalhe no banheiro ali. Fala, fala, fala. Olha o detalhe do banheiro que nós vamos mostrar. O banheiro, porque tem uns amigos nossos aí que passaram mal. Alguns até faleceram. Ah, Luiz não acende. Ah, não tá sem acender, Luiz? Tá, tá. Vai, vai lá. Eu passei pra álcool, antigamente era. Agora ele é com serpentina. Ah, rapaz, isso aí eu quero ver. Então é o seguinte, o porta-pote, vocês viram que ele usa porta-pote aqui. Tem a piazinha aqui bonitinha. E tem aqui os carcarecos dele que ele escova os dentes. Ele faz essas coisas de vez em quando. Tem um negócio aqui que é imprescindível. Fala, não me diga. Mas tá alto esse papel aqui, esse papel higiênico aqui. Quando você vai ter que levantar, não pode esquecer, hein. Antes de chegar muito apressado, ele tá no alto. Olha, tem o aquecedor de passagem que ele não tá usando. E o chuveiro dele aqui. E as jaquetas dele e tudo aqui. Você vê que o banheiro é grande, velho. Você vê que o banheiro é grande. 96 por 86. Se você ver o tamanho do carro, o banheiro é grande. Eu gostei. Esse carro é compacto. Ele é bem compacto. Ele é pequeno por fora e por dentro ele é grande. Esse é o sonho do consumo da galera. Um carro pequeno por fora, um carro grande por dentro. Nós estamos em pé aqui, tranquilo, com bastante espaço. Mas eu tô curioso. Conta pro pessoal essa história da serpentina aí que você tá falando. Porque eu ainda sou da antiga ainda. Como eu fui tomar um banho aí, ele era gás tudo normalzinho. Bonitinho, criquinho e tal. Aí é frescura, né. Eu saí passando mal. A minha esposa saiu passando mal. O que que eu fiz? Tirei tudo que é elétrico dele. E usei só a serpentina dele. Pra poder fazer o que? Tomar aquele banhozinho quentinho. E ele passa por onde? E sem gastar gás. Por onde que passa a serpentina? A serpentina é dentro da caixa. É dentro da caixa? Dentro da caixa. Mas ela aquece aonde que ela aquece? Não, eu fiz uma caixinha por baixo dela. Ali eu injeto o álcool. E acendo o álcool. E não tem perigo pegar fogo? Não, como se fosse fogareiro. Não, se fosse pra pegar fogo, teria que pegar com gás. Que a mesma coisa que tá fazendo com gás, tá fazendo com álcool. Eu não entendo nada dessas coisas. Porém, agora é feito com álcool, não com gás. Eu não entendo nada dessas coisas. Então, eu tô mais perdido que cachorro em dia de mudança. Mas se você tiver alguma dúvida aí, quiser falar com o outro. Você tem Instagram? Não, tem só Zap. Esse homem é das antigas, ele acabou de falar. Só tem Zap. Só tem Zap, Zap, cara. Então, não vai dar. Se você tiver alguma dúvida e quiser tirar dúvida, comenta aí. Faz os comentários aí. E se ele ver o comentário, ele tira dúvida pra você. Vamos ver se ele consegue. Esse homem é das antigas. Quer falar mais alguma coisa pra galera aí? É, agora é só detalhe. As taças, anda tudo pendurado aí. Vai pra qualquer lugar. Vai pra qualquer lugar, não quebra de vidro mesmo? É de vidro. Olha, eu vou bater nela. Só falta ela quebrar a hora que eu bater, hein? Ó, olha o barulho. Ó. Ó. É de vidro mesmo? Ó, é chique, hein? Você quer fazer uma média com a patroa? Você pega aquele vilzão e tal. É. Fala pra ela. Vem aqui. Puxa lá o avancê da cama. Não. 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 Pra fazer a vida tem que ser. Ah, é verdade, é verdade. É de coxinha. É verdade. Curto o avancê da cama. É desse jeito. É isso aí, mineiro. Então tá, muito obrigado, cara. Você ter deixado eu entrar na sua casa, filmar a sua casa. Tô muito feliz de ter feito amizade com você. Nós demos boas risadas aqui nesse encontro. E o mundo do campismo é assim. Cada dia você conhece um lugar novo e faz novos amigos. Você quer falar alguma coisa pra galera? Não, eu só tenho... Fiquei muito satisfeito de você ter vindo cá, feito um videozão. O pessoal conhecer aí o que é o Motorhome. Meu sonho. Meu sonho agora. Agora o nome do Motorhome é esse, meu sonho, né? Meu sonho. É isso aí. É desse jeito. Então é isso, galera. Bora que bora. Pô, galera. Vocês viram aí? Caramba, o Motorhome é muito louco, hein? Fala aí. Show de bola, pô. Dá aquele joinha. Se inscreve no canal pra se inscrever no canal de graça. Não paga nada. Ativa o sininho. Fica à vontade pra compartilhar. E se vocês comentarem, vocês sabem, eu respondo todo mundo. Não deixe ninguém no vácuo. Beleza? Então, pessoal. Beijo nos corações. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.